Prozinha da Ciência Uau! Nossa, deixa eu ver, Alê, deixa eu ver Que lindo! Olha! Nossa! São muitos animais! Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que legal! Uau, tô adorando isso! Ai, Prozinha, eu não acredito A gente tá na África Pois é Você tem noção disso? Hoje a gente vai conhecer todos os animais do mundo Ah, todos os animais do mundo, Alê Ai, você tá exagerando, não acha? Tá, tá bom, Prozinha Eu exagerei, mas você me entendeu, né? Prozinha, eu tô muito feliz Eu tô vendo Olha, eu até já conheço esse lugar Mas que hoje ele tá diferente Isso tá Já vim visitar meus amigos saguis As zebras E até as amigas girafas Olha elas ali! Zebra Gigi! Girafa Madalena! Oi, minhas queridas! Alê! Esse é o telefonema das crianças! Vamos atender Alô, quem é? Alô, quem é? Oi, como você está? A pergunta de hoje é da Lara de Jesus Evangelista Da Associação de Apoio à Educação Infantil de Lavras, Minas Gerais Ela pergunta Por que as girafas têm um pescoço tão grande? Você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Lara, essa é uma ótima pergunta! Mas Alê, você sabe essa resposta? Porque eu não tenho a mínima ideia Ah, Prozinha! Com essa pergunta, quem vai nos ajudar é a médica veterinária da UFLA Samanta Mesquita Favoreto Vamos ligar aqui pra ela? Só um minutinho, Lara! Vamos lá! Nossa, Alê! Ele explica bem demais, né? Nunca eu ia imaginar que era por isso Pois é A professora Samanta arrasa demais É verdade Ela disse pra gente Que existem várias teorias Que aqui vamos chamar de Explicações Sobre por que as girafas têm esse pescoção A primeira explicação Que os cientistas descobriram É que lá no início do mundo Quando as girafas começaram a existir na Terra Havia as que tinham um pescoço grande E as que tinham um pescoço pequeno, né Prozinha? Exatamente! E para se alimentar As girafas com um pescoço grande Levavam vantagem Porque as plantas ficavam lá no alto da árvore E só as de pescoço grande conseguiam alcançar Já as girafas com o pescoço pequeno Só comiam o que estavam no chão Ou em lugares mais baixos Até que um dia Em que as plantas de lugares baixos Acabaram E elas não conseguiam mais alcançar as árvores Que difícil, Alê! Coitada das primas da Madalena Que não estão mais conosco A professora Samanta nos disse que essas girafas com o pescoço pequeno Foram morrendo mais Porque não conseguiam se alimentar bem E as girafas com o pescoço grande Como o da Madalena Foram sobrevivendo Foram sobrevivendo Isso mesmo! E por conta da seleção natural Outras girafas com o pescoço grande Foram nascendo Mas o que a profe disse Sobre essa tal de seleção natural mesmo, Alê? Eu esqueci! Seleção natural é quando um animal Se adapta melhor ao ambiente em que ele está E com isso vai gerar filhotes com as mesmas características Nesse caso, começaram a nascer girafas com o pescoço grande Prozinha A professora Samanta nos disse Que os cientistas descobriram outra explicação Muito interessante Que também responde a essa pergunta Uma nova descoberta? Conta pra gente, Alê! Então, esses cientistas descobriram alguns fósseis Que são ossos antigos dos animais De primos das girafas E viram que essas girafas com o pescoço maior Tinham vantagem na hora de se reproduzir Ou seja, na hora de namorar com a girafa fêmea Ah, então vê se eu entendi As girafas com o pescoço maior e o crânio mais forte Lutavam com as girafas de pescoço pequeno Para ver que ia conquistar o coração da girafa fêmea As girafas com o pescoço grandão Ganhavam a briga E quando conheciam uma girafa fêmea Se juntavam e tinham filhotinhos com o pescoço grande também É isso mesmo, Alê! Exatamente! Ainda bem que existem os cientistas e as cientistas É verdade! Para ajudarem a gente a responder as dúvidas das nossas crianças E aí, Lara, gostou de saber o porquê das girafas terem um pescoço tão grande? E você, tem alguma dúvida sobre ciência? Manda pra gente! Manda pra gente! Tchau! Tchau!